Olá, família e amigos que assistem o canal de Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, Sr. Sertão. Nesse vídeo nós vamos de receita. Nós vamos fazer nesse vídeo um doce dessa laranja que eu acho que muitos de vocês não conhecem. Essa aqui é uma laranja chamada de pomelo. Olha o tamanho dessa laranja. Aqui ela ainda está pequena, ela ainda fica até um pouco maior. Ela tem uma casca bem grossa, o miolo dela é bem pequenininho, perto da dimensão, da espessura da casca. Nesse vídeo nós vamos fazer um doce da casca, da casca da laranja. Lembrando, pessoal, que doce da casca de laranja, ela fica um leve amargozinho no fundo. Não dá para tirar totalmente o amargo. Mas assim, mesmo com esse leve amargozinho, ela fica gostoso. Tenho certeza que você vai gostar. Mas tem todo um processo que a gente faz para tirar um pouco do amargor que fica na casca. Certo? Bom, primeiro passo, qual que é? Lavamos a laranja, certo? O que a gente vai fazer? Olha, a laranja, se você tem ralador aí na tua casa, melhor ainda, tá? Ou você pode raspar com a faca essa primeira camada aqui, assim, do verde que fica da parte de fora. Tirando essa parte, dessa parte verde que fica aqui da casa do lado de fora, aí você consegue eliminar bastante o amargo que fica na casa. Você pode fazer, ó, ralando com uma faca ou você pode fazer com um ralador. O ralador que você tem, ralar, você pode cortar, como ela é grande, você corta em pedaços e vai ralando para tirar essa primeira camada, ok? Ou também, se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó, tirando bem fininho. Certo? 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 É esse sumo que fica aqui, ó, nessa casca, que deixa o doce amargo, certo? Olha, é essa parte de fora que deixa o doce um pouco amargo. Mas fazendo isso, você tirando essa partezinha que fica aqui, onde fica o sumo, você consegue eliminar em muito o amargo que vai ficar no doce, ok? Bom, vamos lá. Primeiro passo, então, vamos eliminar essa casca aqui, essa parte de fora da casca, certo? Seja ralando ou cortando fininho. Eu vou cortar fininho assim, ó, para descascar. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Bom, pessoal, já está descascado, né? Tirei a casca bem fininho. Agora, nós vamos picar, partir. Nós vamos tirar o miolo do fruto. Nós vamos separar o miolo e eu vou preparar a casca, ok? Esse miolo do fruto nós vamos separar, nós vamos utilizá-lo no doce também da casa, tá? E a casca, aí você vai picar a casca do tamanho que você quer fazer. Eu vou picar aqui de um jeito, se você se identificar, tá bom? Eu vou picar aqui de um jeito. Eu vou picar aqui de um jeito. E aí? Se inscreva. Bom, então o que que acontece? Olha, essa partezinha que eu piquei aqui, ó, fininha, eu vou completar com a quantidade de água e eu vou deixar ferver, certo? Essa fervura eu tenho que trocar, pelo menos assim, eu vou fazer trocando a água três vezes, tá? Pra tirar um pouco daquele amargor que fica. Então, quando ela levantar a fervura, essa primeira água, deixo uns dez minutinhos, troco a água e volto pro fogo de novo. Esse processo eu vou fazer de duas a três vezes, certo? Pra tirar o amargor dela, ok? Bom, já coloquei a casca pra ferver. Enquanto ela vai ferver, vai fazer todo aquele processo que a gente vai trocar a água de duas a três vezes. Aí eu vou descascando, eu vou tirar o miolinho, essas partezinhas brancas aqui do miolo. Vou deixar só essa parte onde tem a água do fruto, ok? Eu vou fazer uma limpeza, tirar essa partezinha branca. E aí eu vou fazer uma limpeza, tirar essa partezinha branca. E aí eu vou fazer uma limpeza, tirar essa partezinha branca. E aí eu vou fazer uma limpeza. Bom, aqui tá descascado. Então, tá vendo? Eu tirei o máximo de pelezinha, aquelas pelezinhas brancas que envolvem o fruto, pra diminuir o amargor dele. Porque esse fruto aqui, em algum momento, quando eu estiver fazendo o doce junto com a casca, eu vou misturá-lo com a casca. Então, é essa parte aqui da laranja que vai dar uma suavizada no doce, naquele amargorzinho que tem. Olha, pessoal, aqui, olha, é a primeira água, ferveu, certo? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou coar essa água e trocar. Esse processo, eu vou fazer de duas a três vezes. Se vocês repararem, a água fica bem verdinha. É esse processo aqui, que você faz, que diminui aquele amargor que fica da casca, ok? Bom, gente, aqui, eu já estou na segunda água, certo? Segunda água, já está fervendo. Eu já vou tirar e já vou coar essa água e trocar a água de novo. Porque eu vou deixar umas três vezes. Eu vou deixar umas três águas. Eu vou deixar uma... Vou fazer uma... Eu vou fazer uma troca de três águas, ok? Caso você queira, né, eliminar totalmente, muito assim, o amargo, você pode fazer uma... Deixar ferver umas quatro vezes, trocar a água umas quatro vezes. Aí vai do teu gosto, ok? Bom, pessoal, aqui, olha, nós já estamos na terceira água fervendo. A água, a gente percebe que ela fica até já mais clarinha. A primeira e a segunda já sai bem verde, né? Então, aqui já é um indício, assim, que já tirei bastante daquele amargor que fica na casca, tá? Então, agora eu vou coar e agora eu começo a fazer o doce, ok? Bom, aqui, pessoal, eu coloquei meio quilo de açúcar para esse tanto de casca que eu coloquei aqui. Que eu ainda vou colocar o miolo, certo? Aqui eu vou deixar ferver para fazer a calda. E eu já vou colocar o miolinho aqui para ferver junto com esse açúcar, ok? Olha aqui, pessoal, eu completei com um quilo de açúcar. Então, para esse tanto aqui eu usei um quilo de açúcar, viu? Aí agora eu vou deixar ferver para derreter bem essa massa aqui, ok? Bom, aqui, pessoal, está fervendo bem aqui, tá vendo? Já está começando a engrossar para dar o ponto. Está vendo? Porque ela vai demorar um pouco secar porque ela tem bastante água, né? O fruto dela, então ela vai secando e vai engrossando esse caldo, vai fazendo essa calda aqui, ó. Mas já está dando a cara do doce já, ó, tá vendo? Já vai engrossando já. Um cheirinho bom. E aí, aí você vê, é a gosto. Você pode colocar canela, cravo, erva doce. Aí é a gosto. Aqui, por exemplo, eu não coloquei nada porque eu quero sentir o sabor natural da fruta. Eu não quero outro sabor interferindo, entendeu? Então, por isso que eu não coloquei nem cravo, canela ou outra coisa. Então, aqui só está a fruta, tá ok? Mas aí é a teu critério. Aí fica o teu gosto. Olha, gente, o doce já está dando ponto, tá vendo? Ele murcha bastante as cascas, olha, já diminui bastante a quantidade. Mas olha que cor bonita, olha a textura. Olha, ó, já está quase no ponto já de desligar. Um cheiro bom, gente. Ó, já está no ponto, já está quase desligado. Bom, gente, o doce ficou pronto, certo? Está uma visão maravilhosa. Eu tenho certeza que deve ter ficado uma delícia e uma textura incrível. Olha, gente. As cascas, elas ficam, vou mostrar para vocês de pertinho, transparentes, olha. Fica parecendo gelatina, olha. Ó, fica transparente. Olha aqui, ó. Gente, que coisa mais linda. E uma textura linda, né? Uma cor bonita. Como eu falei para vocês, essa coisa de colocar o cravo, a canela ou erva doce vai a gosto. Aqui eu não coloquei, tá? Para ficar o sabor exatamente do fruto, certo? Agora é a hora mais difícil, a hora de experimentar. Olha. Gente, que delícia. Bom demais, moço. Olha. Pode fazer que vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Beleza, certeza. Beleza, ó. Aprovadíssimo. Muito bom. Casca do pomelo. Tem muita gente que nem sabe que é comestível essa laranja. Bom, gente, a receita de hoje foi essa, o doce da casca da laranja pomelo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Faça parte da família de volta para o sertão, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.